Olá, amantes da 7 Marte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira e bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geraldo. No vídeo de hoje vocês vão ver a coleção atualizada de DVDs de filmes da Disney e da Pixar do meu primo. E antes de começar esse vídeo, mete o dedo nesse like, e esse like ajuda muito o meu canal. E também se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações quando ta ver de novo. E mais uma coisa, clicar o dedo no like e se inscrever no canal e ativar o sininho é gratuito. E também, não sei que são essas pessoas que falam que pra se inscrever no canal tem que pagar. Mas gente, isso não é verdade. Pra se inscrever no canal, não precisa pagar nada, é de graça. Já clicaram o dedo no like? Já se inscreveram e ativaram o sininho? Então, vamos começar este vídeo. Olá, boa noite, pessoal que acompanha o canal Cinema Geraldo, meu primo João Vitor. Eu sou o Joaquim, o primo dele aqui da Paraíba. E hoje eu vou trazer pra vocês a minha coleção de DVDs Disney atualizada. Como vocês podem ver, do primeiro vídeo que o meu primo postou, da viagem que ele viu na Paraíba, a minha coleção cresceu muito. Então, hoje eu vou trazer a primeira parte delas pra vocês, certo? Então, vamos iniciar aqui. Este aqui é meu DVD da Pequena Sereia. Como vocês podem ver, ele é a versão com luva, a edição especial, original. É muito raro, eu quase não encontro pra comprar. Agora eu vou trazer pra vocês a minha versão platino de 101 Dálmatas. Este aqui é novato, na minha coleção. Como vocês podem ver, ele é com luva. É duplo. Tem também, é porque não dá pra abrir. Tem encarte e são dois discos, original também. É novato. Também, o meu DVD de Pinóquio é de São Platino, também é duplo. Uma versão de dois discos. Tem encarte, também é original. É novato também na minha coleção. É a Bela Adormecida. É de São Platino, também é de dois discos. Original da Disney, como vocês podem ver. Ele também tá sendo um pouco raro de encontrar. Encontrei no Mercado Livre. Eu também agora vou ter um tesouro da minha coleção, um dos mais raros. É móvel e o minilogo. Que vem com a versão de com a luva. Essa edição é limitada da Disney, edição platino. De dois discos. Também é original. Também foi muito difícil de eu encontrar. É... agora eu vou trazer pra vocês. É uma edição simples e o DVD do Hércules. Também é novato na minha coleção. Versão de um disco, sem encarte. Novato na minha coleção também, Aladdin. Edição especial em dois discos duplo. É original também. Como vocês podem ver. Tem encarte. Recebi essa semana também esse DVD. Não consegui encontrar. Tem um preço muito bom no Mercado Livre. É o Corcunda de Notre Dame. Como vocês podem ver. É uma edição simples. É... Consegui também. É... Atlantis. O Reino Perdido. Também uma versão. Um pouco. Já está muito difícil de encontrar. Pelo preço bom. Também vocês podem ver. É uma edição simples. É... Também é a edição de Tarzan 2. Ela é... Foi o primeiro DVD da Disney que eu comprei. Original. É... Como vocês podem ver. É uma edição simples. É... Também é... Tem um... O Tarzan. O primeiro filme. Edição especial dupla. Ó. Como vocês podem ver. É uma edição de dois discos. Tem encarte. Encarte. Aqui começou um dos tesouros da minha coleção. Que é o Rei Leão 3. Como vocês podem ver. Ela é uma edição dupla. Também com encarte. É diferente da do meu primo João Vito. Porque a minha veio encarte. Encarte. Também... Tem uma edição do Rei Leão 2. É uma... Posso considerar hoje que foi a mais difícil de encontrar da minha coleção. Porque eu quase não encontro. Mas consegui encontrar ela nova. Pelo preço bem legal. Lacrada. Como vocês podem ver. Ela veio com encarte. Também... Tem uma coleção de Rei Leão 1. Ela... É uma edição especial dupla. Também tem encarte. Igual a do meu primo João Vito. É... Eu tenho aqui também. Enrolados. Como vocês podem ver. É uma edição simples. Só de um disco. A Princesa e o Sapo. Também uma edição... Simples de um disco. Um filme muito bom. Uma história contada diferente. Sobre a Princesa e o Sapo. Aqui... Tem um Branca de Neve. Edição Platinum. Só que minha versão... É de dois discos. Mas ela... É simples. Não tem encarte. É a versão que vem no box das princesas. Também tem o Cinderela. É uma edição simples. É... Como vocês podem ver. Aqui eu também tenho... É... É... A versão Bela e a Féria. Edição Platinum. Ela também é dupla. De dois discos. Só que não tem encarte. Aqui... É... Eu tenho o DVD Carros. Tum. As Grandes Histórias de Mate. Também é uma edição simples. Também é novato na minha coleção. É esse DVD da Talos. E o Tesouro da Lâmpada Perdida. Eu acho muito legal esse filme. É uma edição simples. Desculpa. Porque eu estou gravando só com a mão. É por isso que fica um pouco difícil de fechar. Como vocês podem ver. É... É... Eu tenho uma versão também de Alice no País das Maravilhas. Não é edição especial. É edição de... Sextogésimo aniversário. Como vocês podem ver. É uma versão simples. Também tem um filme aqui que eu gosto muito. Que é Dinossauro da Disney. É... Ele não é duplo. E não tem encarte. É uma versão simples. Também tem um aqui. É... O DVD de O Sinopul e A Páscoa de Guru. Gosto muito desse filme. Posso dizer que foi um favorito da minha infância. Como vocês podem ver. É uma versão com encarte. Outro filme recém lançado da Disney. Que eu gosto muito. Viva a Vida é uma festa. Também é novato na minha coleção. É... Uma edição simples. Da Disney Pixar. É... Aqui eu tenho também. O Irmão Urso 1. Ele não é novato na minha coleção. Mas... É uma... Edição simples. Original. Também é novato na minha coleção. Tinker Bell. E o Tesouro Perdido. É a edição de um disco. Também é uma edição simples. Procurando Dory. Também é novato na minha coleção. Também é a edição de um disco. Também é novato na minha coleção. Esse é a edição de Procurando Nemo. É a edição de dois discos. Dupla. Como vocês podem ver. Ela vem com encarte. Assim, eu gosto muito de colecionar as edições duplas da Disney. Aqui, como vocês podem ver. Eu tenho a Dama e o Vagabundo 2. É... Edição simples. Com encarte. Da Disney. Aqui eu tenho a Dama e o Vagabundo 1. Edição Platinum. Daí também é considerada a edição Platinum. Edição especial. Ela também veio com encarte. Aqui eu também tenho novato na minha coleção. Peter Pan. Edição Platinum. De dois discos. Como vocês podem ver. A minha não veio com luva. Mas veio com encarte. E é dupla. É... Como vocês podem ver. Também é novato na minha coleção. Esse deveria de Lilo Stitch 2. Stitch do Defeito. Também é uma edição simples. Dois. Também tem o Lilo Stitch 1. Já é das antigas da minha coleção. Como vocês podem ver. É uma versão com encarte. É... Também tem o Mulan 2. Da Disney. Como vocês podem ver. É uma versão simples. Apenas um disco. Sem encarte. Também tem o Mulan. É uma edição de dois discos. Dupla. Veio com encarte. Também dois discos. Como vocês podem ver. Eu tenho o Bambi. Como o meu primo João Vitor fala. No vídeo dele. Eu mostro na coleção. Dizem dele. Eu dei o meu primeiro DVD a ele. Então eu comprei esse outro. Para mim. Como vocês podem ver. O meu tem encarte. E é uma versão dupla também. Agora eu vou mostrar para vocês. A minha coleção. Do Piratas do Caribe. Vou pausar o vídeo. Que eu vou abrir. Um por um. Para vocês. Aqui eu tenho. Piratas do Caribe. A Maldição de Pérolas Negras. Como vocês podem ver. A minha versão. É a versão de colecionador. De dois discos. Eu vou dar pausa a vocês. Que eu vou abrir meu. Deveria de Piratas do Caribe. Baú da Morte. Como vocês podem ver. Meu deveria de Piratas do Caribe. Baú da Morte. É a versão dupla também. De dois discos. Edição especial. Em DigiPack. É uma das versões mais raras. Que eu tenho na minha coleção. Aqui é a luva. E aqui é o DigiPack. Eu vou abrir para vocês. Ó. Com uma versão fantástica. Essa versão. Hoje ela está esgotada. Mas eu encontrei ela. No mercado livre. Pelo preço bem acessível. Agora eu vou dar pausa. Que eu vou fechar ela. E vou mostrar. O meu DVD do Piratas do Caribe 3. Como vocês podem ver. A minha versão do Piratas do Caribe 3. No fim do mundo. É uma versão. Com luva. É a edição limitada. Em dois discos também. Ó. Tem cartas. São dois discos. Ela. Conta o TNP no preço. Bem acessível. No mercado livre. Então. Essa. É a minha primeira parte. Da minha coleção. Tem muitos mais filmes. Para mostrar da Disney. Para vocês. Então. Para o vídeo não ficar muito longo. Então. Eu separei em duas partes. Esta semana. Eu gravarei a segunda parte. Para vocês. Espero que gostem. Espero que vocês deem like. Se vocês gostam. Comentem. O que vocês acharam. Da minha coleção. Então. Tchau. E pessoal. E é só isso. Mete o dedo. Nesse like. Esse like. Ajuda muito meu canal. Se inscreva. No canal. Clica no sininho. Para ativar as notificações. Quando está aberto. De novo. E mais uma coisa. Se vocês não meterem like. No vídeo. O Youtube. Vai pensar. Que vocês não estão. Curtindo meus vídeos. Assim o Youtube. Vai parar de notificar meus vídeos. Para vocês. Pessoal. E é de graça. Não precisa pagar nada. E também. Olha. Mede o dedo. Nesse like. Para que o Youtube. Recomenda meus vídeos. Para todo mundo. E também. Compartilhe esse vídeo. Nas suas redes sociais. E mais uma coisa. Se vocês tem algum amigo. Que não conhece o cinema geral ainda. Apresenta meu canal para ele. Fala para o seu amigo. Se inscrever no meu canal. E também gente. Olha. Eu também recomendo. Que vocês dão uma passada no canal. E assistam meus outros vídeos. E pessoal. E obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. E tchau.